Um grave acidente na BR-381, saída de governador Vladares para o Vale do Aço, deixou duas pessoas mortas. Olha o estrago, gente. Oh, meu Deus. Uma terceira vítima foi encaminhada em estado grave para o hospital da cidade. Gente do céu, meu Deus. O detalhe é que os três envolvidos são da mesma família. Fica mais cruel ainda, né? A Polícia Rodoviária Federal ainda não sabe o que provocou a batida. Só a perícia para confirmar o que tem acontecido. O caso ganhou repercussão estadual. Miguel Brás e Flávio Mota estiveram no local e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O acidente foi entre um carro de passeio e um caminhão que transportava três veículos. Morreram o motorista do veículo menor e uma passageira que estava no banco traseiro. Os veículos seguiam sentido contrário. Equipes do SAMU e militares do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O que nós tivemos informações, de acordo com terceiros e até mesmo o condutor de um dos veículos envolvidos, que ele vinha trafegando sentido a governador Valadares. E esse veículo menor, né? Esse Gol, veio e perdeu o controle vindo a bater. A bater na lateral do seu caminhão, onde resultou nesse acidente aí. Por causa do acidente, o Gol ficou daquele estado e atravessado em uma das faixas da rodovia. As vítimas fatais ficaram presas às ferragens. Os militares do Corpo de Bombeiros utilizaram desencarcerador para retirá-las do veículo. Uma passageira que ocupava o banco da frente do veículo foi levada em estado grave para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Ela apresentava vários cortes e sinais de fratura na face, inclusive de acordo com a médica, com comprometimento até nas vistas. Mas foi entregue à médica do SAMU, que a conduziu ao hospital e agora está ao cuidado dos médicos. O acidente provocou grande congestionamento. O trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos da rodovia. A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou todos os procedimentos de praxe. Os corpos foram liberados para a funerária e encaminhados ao Instituto Médico Legal. A Polícia Rodoviária Federal faz os levantamentos para apurar as circunstâncias que causaram o acidente. O motorista do caminhão não ficou ferido. Nossa, pelas imagens. Obrigado aí, Miguel. Pelas imagens, né? Como é que a gente sente a pancada que foi, né? E num local de reta, né? É, é um local onde a gente vê na pista, pelo menos, a parte sequencial aí é um local permitido de ultrapassagem. O problema é que está no começo de uma curva ali, a gente não sabe o que tem acontecido. Normalmente, colisão frontal, a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar Rodoviária, eles sempre comentam aqui nas entrevistas, quando entram ao vivo aqui com a gente, sempre falam que as colisões frontais, elas decorrem muito dessa questão da ultrapassagem, ponto de ultrapassagem das rodovias. Às vezes a pessoa está um pouco cansada, perde a lucidez, calcula mal o espaço de ultrapassagem, porque onde é permitido ultrapassar, o condutor que tem esse nível de perícia, de dirigibilidade, ele vai fazer ultrapassagem para adiantar a sua viagem naturalmente, né? Mas tem que ser tudo dentro de uma velocidade compatível com o local e com a própria pista, considerando que nós estamos num chove, para, chove, para aqui na nossa região, que é absurdamente. Aqui, onde está a frenagem, mostra faixas contínuas. É onde está a frenagem. Mas eu não estava lá, a imagem também não consegue precisar onde foi a colisão, muito menos a Polícia Federal consegue precisar o ponto dessa batida, né? Porque os veículos, ao colidir, eles continuam arrastando, né? Por causa da velocidade, né? É. Nós temos uma nota aqui, né? Altamiro Moreira de Souza, de 49 anos, natural de Açucena e Creuza Maria Cardoso, de 71 anos, de Ipatinga, são as vítimas fatais, então, já identificadas. Que tristeza, da mesma família, né, Jairão? Que tristeza, né? A gente está aí... Engraçado que eu fiz a abertura hoje e até agora eu não sei que dia que é hoje. Que dia que é hoje, Lamoneira? É dia 7? Quer dizer, nós estamos aí às vésperas de Natal e Ano Novo. Imagina como é que vai ser Natal e Ano Novo dá uma família que perde duas pessoas assim. E aí, a informação que a equipe passa pra mim aqui é que a esposa do condutor está em estado grave no hospital, né? Quer dizer... Pô, gente, vamos ter... É a perícia que vai definir a causa do acidente. É a perícia que vai definir. O que eu quero dizer, aproveitando o acidente, vamos ter um pouquinho mais de calma nas rodovias, gente. É, pra gente não ficar falando disso aqui, né, de tanta tragédia que envolve as estradas. Você que vai sair. A gente sempre mostra a reportagem aqui. Dá manutenção no veículo. Vai lá conferir como é que está o óleo, como é que está a água. Confere pneus, pressão dos pneus, inclusive. Confere direção, suspensão, freios. Confere também como é que está o seu estado psicoemocional, né? Vai lá, faz um exame. Vê como é que está o seu desgaste. Você está com pressa pra chegar em Belo Horizonte? Belo Horizonte, eu já vou te avisar que você não faz lá com menos de cinco horas, não. É, ainda mais que está sendo duplicado, tem trecho que está mexendo. É cinco horas e meia, seis horas. Quando alguém marcar o compromisso com você na capital mineira, você que está em Valadares, você fala assim, daqui a seis horas eu chego aí com a bênção de Deus. Antes, você não assuma o compromisso, não. Atenção motoristas de ambulância, de carros das prefeituras, que tem que sempre fazer diligência até a capital mineira, né? Pra frequentar a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Governo do Estado de Minas. Vamos ter atenção aí, né? Aí eu falo, me refiro aos motoristas profissionais, propriamente dito, né? E aos condutores comuns que vão fazer as viagens aí. Bastante atenção, gente. Ah, não nos custa nada lembrar isso, né?